A minha luta aí trabalhando dobrada é tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem e pode crir Minha nota avançada, o Pose tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me persegue Quanto mais falam de mim, mas a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, do meu nó tá avançado, o Pose tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me persegue Quanto mais falam de mim, mas a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é tudo show, ela está me querendo Sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crir, de riru a nossa tropa tem Humildade é lixo mas cê rende pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, do meu nó tá avançado, o Pose tá puto e bolado Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço Eu não sei o que acontece, invejoso me persegue Quanto mais falam de mim, mas a minha vida cresce Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é tudo show Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é tudo show Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada é tudo show